Música Tive muitas propostas lá em Pernambuco, mas eu tenho que trabalhar no time que dispute título. E o Souza me deu essa oportunidade agora mais uma vez. Dessa vez eu deixei minhas coisas todas prontas lá em Recife e espero fazer uma longa temporada aqui. Música Venho para cá para fazer com que o Souza dispute o título paraibano. O Souza é um clube de tradição, já ganhou duas vezes o campeonato paraibano. E eu espero agora com essa minha volta nós consigamos fazer com que os atletas entendam que a gente pensa sobre futebol. E que nós consigamos ter uma sequência de vitórias, coisa que o Souza não conseguiu até agora. Foram dois empates e uma derrota e esperamos que a partir de quinta-feira esse panorama mude. Música Esse aqui é o pontapé inicial para a gente fazer um trabalho a nível nacional. Eu trabalhei muito em Pernambuco e eu espero a partir de agora, depois dessa minha vinda aqui para o Souza, ter um destaque na competição nacional e quem sabe dar uma alavancada na minha carreira como treinador de futebol. Música No momento não, no momento a gente vai analisar o que tem, ver os que chegaram, que chegaram aí, a diretoria sabia que tinha essas deficiências e por enquanto não, por enquanto é trabalhar com esse grupo e com esse grupo mesmo fazer o Souza mudar de posição. Música 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 Música